O vento na madrugada soprou Trazendo o alívio pro meu sofrimento Sentindo a falta do meu grande amor Eu segurei minha dor em silêncio Amanheceu e o sol reforçou Aquele fogo queimando em meu peito A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento O vento na madrugada soprou Trazendo o alívio pro meu sofrimento Sentindo a falta do meu grande amor Eu segurei minha dor em silêncio Amanheceu e o sol reforçou Aquele fogo queimando em meu peito A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento Só ficou a impressão de um belo sonho Que surgiu e de repente terminou Enquanto ver esta saudade no meu peito Só me resta lançar ao vento a minha dor O vento na madrugada soprou Trazendo o alívio pro meu sofrimento Trazendo o alívio pro meu sofrimento Sentindo a falta do meu grande amor Eu segurei minha dor em silêncio Amanheceu e o sol reforçou Aquele fogo queimando em meu peito A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento A ilusão O vento na madrugada soprou 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 O vento na madrugada soprou